Olá, que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Hoje vamos estar falando sobre... Sementes. Pós-coleita. Vai plantar o que fazer? Vai guardar o que fazer? Essa é uma parceria entre os canais Salvador Rosa do Deserto e Rosa do Deserto Valmor Adenium. Então não se esqueça de se inscrever nos canais e aproveite o conteúdo de hoje. O que é que acontece? Nós já fizemos alguns vídeos falando sobre a polinização, falando sobre o desenvolvimento e acompanhamento das vagens. E hoje vamos estar fazendo agora um vídeo que eu acho que vem para fechar com chave de ouro essa, digamos que trilogia, que seria exatamente o que fazer uma vez que você esteja com a vagem na mão. E isso, na verdade, pode parecer muito simples, porém, dá ou deixa muita dúvida em quem está semeando. Bom, amor, como é que a gente deve fazer? Como é que você geralmente faz quando você tem as sementes e não vai plantar agora ou quando vai plantar agora? Perfeito. Então tá, imaginando que o cidadão já pegou, já colheu a vagem, já está com ela, já separou as penugens das sementes. Se você está vendo um pedacinho do vídeo aqui de como fazer isso, porque é uma tarefa bem simples, a dica é faça isso num local fechado, sem ventilador. Se estiver acondicionado por quanto calor, melhor ainda, porque qualquer ventinho voa tudo mesmo, é um pandemônio. Então, lugarzinho fechado, fresquinho, é o melhor lugar para fazer a retirada das plumas, que é delicado. Inclusive, por isso, gente, que é colocada esta redinha, na verdade, nas vagens. Por quê? Porque essa vagem já foi colhida há algum tempo, acho que uns 10 dias mais ou menos, né? A gente deixou ela, inclusive, secar bem para poder mostrar o que acontece, né? Se a gente não usa essa redinha aqui, Maurício, na planta ainda, né? Voa tudo quando racha a parte. Me permita tirar um aqui para mostrar. O que é que acontece? O que o Valor está falando é exatamente essas plumas. Nem veio com a semente, mas as plumas estão aqui. Aqui. Que são os papos, não é isso? Isso. Denomando papos. Olha a semente aqui, olha. Olha o tamanho da semente. Pois é. Esses papos vêm exatamente colados nas duas extremidades da semente. E o que que acontece? Para que servem esses papos? Para que a semente, ao ter a rachadura nas vagens... Já está querendo fazer. Já está querendo fazer. Esse papo vai servir de asas para que as sementes simplesmente voem, como a gente está vendo aqui. Metros, centenas de metros. E essas sementes, então, vão voar uma distância, vão cair no substrato e, a partir dali, obviamente, se encontrarem condições propícias, elas vão germinar. Então, aí, a semente está lá no solo, choveu, aquela chuva boa, molha as penugens, elas encostam daí a semente no chão, com aquela umidade toda ali mantida por alguns dias, germinam lá naquele clima inóspito, né? Imaginando lá, no clima lá da Socotra, enfim, do Península Arábica, da Somália, de onde for. Falando do habitat natural, né? Na planta lá, como habitat natural mesmo, né? Pois bem, aí, algumas vão germinar, ou todas vão germinar, e algumas poucas sobreviverão, né? Que é diferente do que a gente faz quando cultiva, que a gente tenta tirar o maior proveito possível, porque criamos a condição que não tem... A condição ideal para que ela venha a se desenvolver e a gente consiga o maior índice possível de sucesso. E aproveitar muito bem essas sementes. Bom, então aí o camarada fez essa separação, que vocês viram aí algumas imagens e tal, e aí o que fazer? Então aí é o que ensejou esse vídeo, né, Maurício? Primeira coisa, você me perguntou, vai plantar? Se você vai plantar, a hora certa é essa. Tirou, lavagem... Vai para o substrato. Vai para o substrato. Precisa secar? O pessoal pergunta muito isso. A Maurício, precisa deixar em mente de sombra? Deixa secar? Quando eu abro, ela está úmida. Eu posso tirar ela com essa umidade mesmo e botar no substrato? Eu plantaria imediatamente, tá? Porque eu vou levar a lógica da natureza, né? Então, ela caiu da vagem. Se encontrar um ambiente adequado, o clima ali, o solo úmido e tudo mais, ela vai germinar. Então, vamos por essa lógica. Planta logo. Está num potencial maravilhoso ali. Preparada para explodir, para germinar. Então, pergunta número um. Vai germinar? É na hora. Não precisa fazer nada. Tirou a penugem? Segue o processo natural de germinação que tem vídeo no canal aqui, de Amaurino, meu e tudo mais. Não vou plantar agora, mas pretendo plantar daqui a três, quatro meses, porque está chovendo muito na minha região ou está muito frio. Como é que eu devo fazer para guardar essas sementes? Bom, aí nesse caso, aquela sua pergunta inicial, que é em relação à umidade. E aí nós temos que resolver esta variável. Então, o que nós fazemos aqui? Eu estou fazendo aqui numa escala menor, ou seja, com objeto menor do que nós fazemos na produção. Mas aí o processo é o mesmo, só aumenta o tamanho do prato ou do lugar que você vai colocar de acordo com a quantidade de sementes. Você vai colocar num pratinho, se você tiver um prato furado, que é o que nós temos lá na produção, um prato furado, melhor ainda. Por quê? O que a gente quer aqui? Espalhar bem essas sementes e manter em local fresco e arejado, se for na sua casa, dentro da sua casa, local mais fresco e arejado, Amaurino. Por pelo menos uns três a cinco dias, sem nenhum exagero. Claro, o importante é que não esteja chovendo pra caramba lá também, que daí não adianta nada, vai gerar muita umidade no ar. Mas a ideia é o que aqui? É tirarmos esse excesso de umidade, que você comentou que às vezes sai úmida da vagem, de fato é, para quando formos acondicionar essas sementes num pote, ou onde for acondicionar, que ela vá sem umidade ou com o menor índice de umidade possível, principalmente externamente. E aí nós eliminamos boa parte aí de bactérias e de fungos com esse processo. E eu devo deixar essas sementes depois de secas à sombra, aonde? Passou o período de três a cinco dias, eu entendo que ela perdeu a umidade. Então agora está na hora de guardar. Então, lá na nossa produção, na razão aí de mil sementes, num grupo de mil sementes aproximadamente, então nós utilizamos um saquinho como este, pode ser maior, maior até melhor, para você chacoalhar depois e entender o processo que eu falo agora. O que nós fazemos? Nós colocamos aí, na razão de meia grama, cada mil sementes, mais ou menos, de Capitã SC, o 500 nós utilizamos, tá? Que é um fungicida não sistêmico, preventivo. Então esse fungicida me dará uma garantia maior, para que eu possa ter uma janela maior de guarda dessas sementes. Então nós colocamos dentro do saquinho, e por isso que eu disse que é legal você ter um saquinho maior, porque daí você dá uma chacoalhada e vai movendo, fecha bem, usa máscara, que é pó, é poeira, isso transita aqui, as partículas transitam aqui no ar, no ambiente, chacoalha, chacoalha, tá? Você vai perceber que ele vai homogeneizando. Sim, chacoalha. Homogeneizando, tá vendo aí? Não dá para brincar com a Morina, terrível. E aí você vai ter, então, a aplicação do fungicida de contato nessas sementes. Uma vez feito isso, se nós vamos semear lá, colocamos ainda num pote hermético, isso vai para a geladeira, naquela parte de baixo lá da gaveta de legumes, né? E lá fica, já plantei sementes lá com mais de meio ano. Agora não chega esse tempo todo, porque a gente acaba plantando. Antes aumentou o consumo de sementes para germinação, né? Mas já deixei lá no início, sementes quase um ano e beleza, perdeu um pouco do potencial, mas... É natural que se perca, quando você guarda muito tempo, um pouco desse percentual. Não vai chegar a zero, não se preocupe. Ah, não vou guardar porque a semente tem um prazo de validade disso ou daquilo. Na verdade, não é bem assim. Obviamente que quanto mais tempo você deixar a semente guardada, você vai perdendo ao longo desse tempo um percentualzinho de germinação. Se você conseguiria, sei lá, 98%, vai que é para 95%, para 92%, para 80% e pouco, mas ainda assim é um excelente índice, já que você tem que guardar e não pode utilizar aquela semente naquele exato momento, né? Ou seja, é um preço baixo que se paga. Não, considerando no exemplo de sugestão que você deu para debater o assunto, que o camarada estava entrando na época do frio, que se ele fosse semear ele perderia tudo, ele fazendo o procedimento de guarda, é claro que daí ele ganha essa janela para plantar depois, no início da primavera, um pouco mais para frente, dependendo da área que começa a esquentar, né? Lá acima dos 23, 24 graus, aí 22 graus já começa a ficar legal, né? Eu acho que um detalhe importante também, Valor, que vale a pena ser citado é, por exemplo, aqui nós temos uma média de mil sementes, mas eu não vou plantar mil sementes de vez, né? Porque eu sou um robista, eu sou um pequeno produtor. Eu vou plantar essas sementes de 50 em 50 ou de 100 em 100. E isso vai para a geladeira. Então, é prudente que eu tome algum tipo de cuidado em relação a isso? Eu devo separar pacotinhos diferentes? É por aí, essa resposta já está aí, você já está falando a resposta aí. Aí você sistematiza, se torna uma pessoa sistemática no processo de guarda da semente. O que é que você faz? Imaginando esse cenário que a Mauri descreveu, então, pegou aquelas mil sementes, chacoalhou muito bem no fungicida, que ela teve o contato com as sementes e aquele ambiente ali, você pode deixar ali um dia, ali dentro, as sementes, e aí você prepara os saquinhos. Saquinhos com 50, com 30, com 100, seja lá quanto for. No dia seguinte, você vai lá, separa elas com luva, porque você vai estar trabalhando com sementes no tato, que tem um fungicida, tá certo? Que é tóxico. E aí você, então, separa no saquinho de 50, 50, 100, 100, e faz aquele mesmo processo. Guarda muito bem, num pote hermético, vai plantar, bota na jadeira. Vai vender, já bota logo numa caixa de isopor. Caixa de isopor bem fechadinha, num ambiente arejado, num ambiente fresco. Por quê? Quando você vai vender essa semente, você não pode ter uma semente que está sofrendo de estresse pra lá e pra cá. Não quer dizer que a semente que vá pra geladeira vai sofrer estresse. Eu entendo, pela minha experiência empírica, que quando você coloca na geladeira, ela dura mais tempo. Inclusive, em conversa com um produtor ou outro. Quando você precisa de uma janela maior, um ano, mais que um ano, ok. Agora, se você coloca na geladeira e também fica toda hora, tira e bota, tira e bota, sai de 5 graus e vem pra 22, pra 30, você está estressando essa semente. Então, por isso essa ideia de você particionar, colocar em pacotinhos na geladeira, pra depois semear de 50, 50, 100, 100, como for. Mas se você vai vender, é legal você manter uma linha uniforme de temperatura. Então, vamos supor que lá dentro da caixa de isopor, está lá na casa dos 20 graus. Tá? Imaginando aqui. Ok. Você mantendo dentro da caixa de isopor, ela vai ficar e não vai sofrer estresse. Vai sair da caixa pra ir pro envelope, pra embalagem, pra enviar, então, pro comprador. Perfeito. Eu já recebi alguns relatos, o amor, que algumas pessoas que ficaram, não tiveram esse cuidado, e ficaram colocando e retirando da geladeira, que, em determinado momento, perceberam que algumas sementes estavam germinando dentro dos pacotinhos, ou dentro da geladeira. Exatamente pela condensação da água, então, umedeceu as sementes, e ela terminou germinando em um, digamos que, um ambiente não tão propício. Com isso, terminou gerando uma perda maior, digamos assim. Aí eu vou conjecturar duas possibilidades aqui. Uma, ou ela não foi, não teve a perda da umidade suficiente, que é necessária pra fazer isso, então, pode ter ido úmida pra dentro da embalagem, ou a embalagem colocada não foi tão bem fechada, e a umidade em circulação dentro da geladeira, em algum momento dentro da embalagem, ela traz a condensação, gera a mínima gotícula possível, e a semente é danada, ela tem um DNA forte, se ela sentir umidade, ela quer explodir, ela quer ir pra frente. O mínimo de umidade ela quer nascer. Se se manteve essa umidade por um período, ela recebeu o código lá, meu amigo, vamos embora dessa casquinha aqui, e vamos nascer. Não tem isso. Então, conjectura essas duas possibilidades. Valeria a pena eu colocar essas sementes em um papel toalha, antes de colocar no saquinho? Sim. Sim, sim, valeria. Valeria se você fizesse, inclusive, a troca mais de uma vez, uma troca por dia, por exemplo. Porque daí, inclusive, quando você faz a utilização desse papel toalha, ou papel manteiga, mas que você troque, você, inclusive, já vai olhando, entendendo se ainda está gerando alguma umidade. Essa umidade não é umidade para molhar o suficiente o papel toalha. É pouca umidade. Muitas vezes, imperceptível o olho nu. Como é que a gente faz tecnicamente quando a gente vai separar um lote de acordo com as normas lá, definidas pelo mapa do Renazen? Você pesa um lote de sementes, 100 gramas, por exemplo, hoje, deixa para secar e você pesa lá, X dias depois. Há que ter uma perda percentual do peso que indica que ela perdeu umidade. Perdeu água. Perdeu água, perdeu líquido e, por consequência, perdeu peso. Isso vale para inúmeros processos, como o lúpulo, por exemplo. Você colhe o lúpulo, você deixa lá no secador e tem que perder pelo menos 60%, 70% do seu peso que indica a perda da umidade. Então, é imperceptível o olho nu, mas é um processo que, se você fizer de tal maneira, bem feitinho, 3, 4, 5, 7 dias, não tem problema. Você talvez, caso você, inclusive, não tenha acesso a um fungicida desses que eu falei, você nem precisa usar o fungicida, que é o que muitos cultivadores fazem. Então, esta perda da umidade é fundamental. Lembrando sempre que, caso você opte por usar o fungicida, gente, pode parecer bobagem, mas o fungicida tem que ser sólido, em pó. Você não pode pegar, pulverizar um inseticida líquido, o que você vai estar fazendo. Já me relataram isso. Já fizeram isso? Já, já. Pois é. Então, as pessoas, eles molham com fungicida. É de dar dor, mas, enfim, às vezes, eu posso ter falado de uma maneira não tão clara, agradeço o seu comentário, porque tem que ser pó. Por favor, não molhe com fungicida e bote na geladeira, porque não vai dar coisa boa. Outra coisa que você pode fazer também, mas aí você tem que tomar um pouco de cuidado, são pequenos pacotinhos que quando você compra alguma coisa que tem umidade, vem sílica. Ele é pequenininho, só um sachezinho que chama, né? Então, depois que você secou 5, 6, 7 dias a sombra, você coloca uns dois desses dentro do saquinho. Porém, eu entendo que é ideal lá por uns 15, 20 dias você retirar. porque nós também não queremos que fique 6 meses lá um sachezinho de sílica ou puxando a umidade toda lá ou que tenha um pouco de umidade e fique lá naquele ambiente. Então, uns 20 dias, 30 dias depois você tira o sachê. Não vai mumificar a semente. Tira lá. Na verdade, ela tem que ter um pouco de umidade, não é isso? Talvez imperceptível. É imperceptível. E essa sílica, se você deixar por um longo período, é capaz de retirar totalmente essa umidade. Ela vai continuar fazendo a função dela. A função dela é troca osmótica. Ela vai tirar, puxar a umidade para ela. Essa é a função dela. Está ali para isso. Então, quanto mais tempo está lá, mais ela vai fazer esse processo. Então, vai aguardar um ano, não tem por que botar esse sachê. Coloca, colocou lá um mês, tira. Essas são dicas, gente, exatamente para que você possa guardar as suas sementes de uma forma segura e quando você precisar reutilizá-las, elas vão estar em boas condições para que você efetue o seu plantio e tenha as suas plantinhas lindas e maravilhosas como se elas tivessem sido colhidas há pouco tempo. Só para fazer um parênteses aqui, nós, quando enviamos sementes, tanto eu quanto a Mauri, essas sementes estão prontas no sentido de foram tratadas. Então, você não precisa fazer mais nada quando chegar em casa. não vai plantar, fecha bem e guarda. Às vezes, até vamos, não precisa nem mexer. Não, não, nem abrir a embalagem. Vai no saquinho, no Zip Lock, vai todo tranquilo, então, não vai plantar, não vai plantar, guarda, não fica abrindo para ver, manuseando com a mão, porque às vezes, na mão, gente, a gente passa a mão no rosto, pega outros objetos e aí você termina sem querer contaminando a sua semente. Então, todo cuidado é pouco. São sementes que são sensíveis, apesar de, ah, está seca, o pessoal acha que às vezes não precisa tomar certo cuidado. Cuidados. Essa semente, ela é um embrião, não é, Maurício? Inclusive, aqui dentro, se você abrir, vai ter um embrião, você vai ver que tem algo similar a um grão de arroz. É, e é um embrião que só precisa de água para estartar todo o seu processo, Sim, sim. Então, é sensível. Vai mexer? Usa a luva, esse negócio de passar a mão, na testa, na mão, apertar a mão do outro. Temos oleosidade natural, né, da nossa pele. Então, usa a luva. Até porque uma semente que por acaso foi tratada com fungicida, ela deve ser manuseada com o devido cuidado. E caso você manuseie essa semente, como o Valmô acabou de falar, tem fungicida, ao acabar de manusear, lave as suas mãos para que você não pegue nos olhos, pegue na sua boca e leve esse produto que está aqui presente para proteger as sementes para olhos, para boca, porque pode causar algum tipo de irritabilidade no mínimo em você. Bom, então é isso, são informações valiosas, técnicas, que procuramos passar de uma maneira leve, simples e objetiva, que é o que importa para o cultivador caseiro, que é o que importa para o pequeno produtor e é o que importa para o produtor, né, tendo a informação valiosa, técnica e passada de maneira leve, eu entendo, Maurinho entende, compartilha comigo, que a assimilação, o aprendizado é tranquilo. É bem mais fácil, você vai assimilar mais rapidamente. E descontraído como sempre, né, Maurinho? Oi. Maravilha. Bom, então vamos ficando por aqui, espero realmente que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, foi um conteúdo diferente, feito a quatro mãos, literalmente, né, espero que você possa aplicar o que nós falamos aqui, né, ou agora, ou futuramente, quando você com certeza fizer as suas polinizações, colher as suas vagens, enfim, debolhá-las e ter as suas sementes em mãos. Como sempre, antes de ir embora, eu sempre digo para quem me assiste, né, beijos a quem é de beijos, abraços, a quem é de abraços e a quem é guloso, como eu, com mais sementes, e Valbó é guloso também, muitos, mas muitos beijos e muitos abraços para vocês. E se você achou legal esse vídeo, gostou do conteúdo, considere se inscrever nesse canal, deixe o like, obrigado. Ative o sininho, convide o amigo, o vizinho, o inimigo que você não gosta, chame todo mundo para ver esse vídeo, tá certo? Isso é importante demais e faz com que o nosso canal se torne cada vez mais relevante. Bem, sempre antes de irmos embora, deixamos algum conteúdo como sugestão, caso você queira assistir, fique à vontade para fazê-lo. Um deles vai ser sobre a vagem antes de ser colhidas, ou seja, todo o processo de maturação da vagem, e o outro vai ser sobre a semeadura, ou seja, um vídeo antes e outro depois do que nós estamos apresentando aqui hoje para vocês. Então vamos ficando por aqui, mas em breve nos encontraremos mais uma vez em um de nossos canais. Até lá e bye-bye. Se divirta. Agora uma cerveja. Agora uma cerveja. Bora. Pós-créditos. Pós-créditos. Chama erros de gravação, como é que chama, o pessoal faz? Vídeo cassetado, vídeo cassetado. É outra gravação, né? Deu cassetado, se você cair para trás aqui, daí eu vou ter que mostrar para o povo todo aí e dar risada e vamos publicar. Oh-la-la-la-la-la-la-la. Vamos começar. O que era de roma, né? Esta é uma parceria, daí agora, depois do corte. Está vendo? Não dá para gravar do lado desse cara, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou desistir, eu não vou fazer mais vídeos, não. viu? Esta é uma parceria entre os canais. Salva. Mano, eu bati aqui na mesa. Então, ficamos por aqui, mas nos encontraremos breve, breve, depois que o caminhão passar de novo, que ele está de sacanagem, subindo e descendo igual um doido. Se divirta. É o que é bom. Vocês pensando... Hoje é sexta-feira. Nesse vídeo, eu vou pegar esse vídeo. Você acha que ele não trabalha sexta-feira? 15h33, numa sexta-feira. A Mauri está aqui em casa, com dois, três tripé aqui. Faltou só uma coisa. Tomar a cerveja. Não, quando você... Bye, bye. Se divirta. É... Saúde. Saúde. Se semear, não beber. Mas se for beber... Me chama. É, pode me chamar também. Se a cerveja for voa. Igual isso. Se for caramobrar, não chama não. Se o povo soubesse o que a gente está preparando. Pois. Vamos nessa. Vamos nessa. Está gravando? Está gravando? Será que está? Bota a corda. Fazendo. Bota. Tchau. ro